De repente, depois de quase dois anos e meio, o silêncio é quebrado. A vibração do torcedor vila-novense na arquibancada desperta o estádio Serra Dourada. O gigante que estava adormecido, enfim, acordou. Sensacional, né? É uma alegria estar de volta no ambiente que realmente é do Vila Nova. Rapaz, emoção grande. Estava com saudade desse Serra Dourada e faz a diferença. A emoção do Serra Dourada é totalmente diferente, né? Jogar no Serra Dourada é estar em casa, né? O Vila Nova é do Serra Dourada e o Serra Dourada é do Vila Nova. Como é bom voltar ao Serra Dourada e sentir essa energia positiva que vem da arquibancada nesse momento tão importante para o Vila Nova, que precisa vencer e convencer para seguir diante da Copa do Brasil. O adversário é bem complicado, o Fluminense, que pode perder até por um gol de diferença que leva a decisão para as oitavas de final para os pênaltis. O empate não é um bom resultado para o Tigrão. E a última vez que isso aconteceu entre as duas equipes aqui no Serra Dourada foi em 2006. Mas quando a bola rola, Cano mostra que não está para brincadeira. Mateuzinho tenta impor o mesmo ritmo nesse chute cruzado. Só que o troco sai caro. Cobrança de escanteio para o Fluminense. Nino escora de cabeça para Cano, também de cabeça, desconcertar de Orgemi, que não chega na bola. 1 a 0 para o Tricolor. Em desvantagem, o torcedor vila-novense empurra a equipe para o ataque, que nas bolas pelo alto encontra algumas chances de empatar. Mas o nervosismo atrapalha na hora de concluir os lances. O Vila Nova não desiste, continua incomodando o goleiro Fábio. Mesmo vencendo, o técnico Fernando Diniz parece irritado. Puxa a orelha de meio mundo do time. Que tem dificuldade de marcar Vitor Andrade, que encontra muita liberdade em campo. Que força a defesa do Fluminense ser eficiente. E na cobrança de falta pelo lado esquerdo, Ralf mete a cabeça na bola e assusta. E antes do fim do primeiro tempo, Alex Silva tenta o empate, arriscando o chute de longe. O jogo recomeça com o Vila Nova para cima. Pablo Roberto tenta resolver de longe, sem sucesso. Já na cobrança de falta, Mateuzinho manda no canto e assusta o goleiro Fábio. O Fluminense joga no erro do adversário. E quando parte para o ataque, encontra uma defesa frágil. O jogo fica tenso e agressivo. Jogadores das duas equipes quase perdem a cabeça. E a turma do deixa pra lá entra em campo. Aí entra a competência do Fluminense. O Vila Nova no ataque perde a bola. Troca de passes ainda no campo de defesa, até Iago Felipe receber lá na frente. Ele encontra Pineda livre na pequena área, que lança para o outro lado, para Luiz Henrique, livre de peixinho, marcar o segundo do Fluminense. Fim de jogo. 2 a 0 para o Fluminense, classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil.